Bom, então o Julio é contratado pela Sociedade Esportiva Palmeiras, faz o bom campeonato bolista em 58 e provavelmente o grande ápice da carreira dele. Dia 13 de maio de 59, uma partida da seleção brasileira contra a Inglaterra, vitória do Brasil por 2 a 0. Só que antes da partida, aconteceu um fato muito curioso que o Carlos irá contar para nós. Isso, essa partida foi a primeira partida do Brasil após a conquista do título mundial, então era um jogo, além de ser contra a Inglaterra, que o Brasil não conseguiu ganhar na Copa, não tinha ainda ganhado nenhuma partida contra a Inglaterra. Teve a Havaia, o que foi a Havaia? Lógico, a torcida carioca, a torcida do Rio, queria ver a Mané Garrincha, que foi a Mané Garrincha que disputou a Copa do Mundo. E meu pai, uma semana antes, ele já sabia que ele seria o titular, que o Garrincha não estava numa boa fase, e o meu pai seria o titular da partida. E o ideotécnico falou com ele, ele falou, olha, você vai receber uma grande baixa. Aí ele falou, não tem importância. Eu jogo no Palmeiras e a torcida do Corinthians é a maior. Quando eu entro também no estádio, eu tomo o Havaia, isso não vai me abalar. Curiosamente, você falou isso, porque em 1958, o seu pai chegou no Palmeiras até, teve uma partida que venceram o Corinthians, quebrou no tabu, não é? Exatamente. Mas enfim, o assunto agora é a seleção brasileira. E essa partida ficou marcada, porque quase 200 mil pessoas no Maracanã, você entrar, ele tropeçou no último degrau do Túlio, quase caiu, não é? Então, mesmo assim, ele falou para o Dioto Santos e para o Djalma Santos, falou assim, eles vão engolir essas vaias. Então, foi o que aconteceu com três minutos, ele já fez um gol, estraçalhou com o jogo, foi o melhor jogador em campo e saiu aplaudido, disse que mais de dez minutos, o pessoal aplaudindo e não parava de aplaudir. Tanto que o técnico da Inglaterra, quando terminou o jogo, falou, quantos garixas vocês têm, não é? E no mesmo ano de 59, mais precisamente em 1960, o seu pai conquistou o primeiro campeonato paulista, né? que foi numa decisão, melhor de três, né? O supercampeonato de 59, decidido no início de 60, a final contra o Santos, vitória de 12 a 1, primeiro gol do Pérez. Julinho empata e o Romero faz o gol de volta. Foi, acho que, uma grande emoção para o Julinho, né? Essa conquista. Isso, né? Porque veio, saiu da... João Lúcio, antes da portuguesa, mas conseguiu títulos. Rio-São Paulo, fita azul pela portuguesa, muita glória, mas não conseguiu o título paulista, né? Então, ganhar o título paulista era o... E o Palmeiras, né? Já fazia dez anos que estava sem títulos, né? Então, jogar contra o Santos de Pelé, com aquele time todo do Santos, e ser campeão, então, foi, assim, marcante na carreira mesmo. No seguinte, uma taça Brasil, uma vitória de 8 a 1, 8 a 2 contra o Portadez, né? Em 61 disputa, primeiro, o Libertadores. E, em 62, era para ele para a Copa do Mundo Chico, que também não foi. Por que dessa vez, cara? É, isso aí, na convocação, uma semana antes, né? Eles estavam já com... Na concentração, eles machucaram a virilha, né? Faltava uma semana para o embarque. Os popas eram... Que estavam disputando a posição dele, o Garrinche. E, quando ele se machucou, o Pelé, o Njalma Santos, o Nilton Santos e o Gilmarco vieram conversar com ele. Falaram assim, como você teve um gesto novo de 58, de, por você estar na entrada, você abrir mão de disputar uma Copa do Mundo, de ser campeão do Mundo, dessa vez você vai com a gente, mesmo que você não jogue, você não se recupere, você, se a gente for campeão, você será campeão junto com a gente. E, mais uma vez, ele falou, eu não vou. Porque ele, na cabeça, se o Brasil for campeão, tudo bem, o Julinho foi campeão junto com a seleção. Se o Brasil perder, é porque jogaram, levaram o Julinho machucado. Então, ele o achava justo também, ele estava machucado. Então, ele indicou o Jair da Costa, e foi o que o técnico fez. Levou o jovem, Jair da Costa, começando na portuguesa, e levou para disputar a Copa do Mundo. No ano seguinte, 63, o Palmeiras campeão, mais uma vez, quebrando aquela sequência do Santos, era o único time paulista que realmente não atrapalha o formigado Santos e o Pelé. E disse que o título de 63, praticamente, foi ganho pelo seu pai. Claro que o Palmeiras já tinha uma equipe fabulosa, mas, praticamente, o seu pai foi o responsável por mais essa conquista. Isso aí já estava se formando a primeira academia, né? Estava se chegando o Ademir, né? Estava começando com o Lavares. Então, já tinha aí um grande esquadrão. O Palmeiras era o único mesmo. Era o único que encarava o Santos e o Belé, e não tinha, assim, perdeu, ganhou um. Então, o jogo era difícil, era muito parelho. E, então, assim, o Palmeiras, com esse título de 63, né? Que foi um título, assim, que meu pai falou assim, que talvez foi o melhor ano dele. Que ele esteve, assim, em quase todos os jogos, né? E bem. Então, foi o melhor ano, assim, da vida esportiva do meu pai e o melhor título que ele, falou assim, que eu conquistei mesmo. Então, para ele foi esse campeonato de 63. 64 ainda foi convocado para a Seleção Brasileira, em algumas confedições. Em 65, um grande momento, né? Quando o Palmeiras representou a Seleção Brasileira e o Soprana, na época, foi ser substituído pelo Germano, nessa partida, 2x0 contra o Uruguai, 3x3, né? 3x0 em, acho que na segunda ou primeira partida do Minerão. Recordações boas dessa partida? Boas. E nessa partida, na verdade, ele estava até machucado, né? E ele nem iria, porque, né, pela contusão. E o... O Fio Burmouris pediu, vamos junto e tal, e ele sempre conseguiu se recuperar ainda na... no... nas vésperas. Ainda jogou meio... meio tempo pela Seleção Brasileira. Marcou a história dele, porque foi a primeira vez que um técnico, não sendo brasileiro, dirigiu a Seleção Brasileira, e foi o Fio Burmouris. E ele tinha um carinho muito grande pelo Fio Burmouris e tal, para ele também foi o vídeo ali.